Olá, QC Lover, nosso querido estudante, tão batalhador do lado daí, do lado de lá e do lado de cá. A gente tem aqui um papo muito especial chegando no nosso QC Cast. E o nosso QC Cast de hoje traz nada mais, nada menos do que ele. Excelente professor Alex Mendes, ele que é professor de atualidades, economia, nada. Finanças públicas, geografia, né, e por aí vai. Que prazer ter você aqui com a gente, Alex. Obrigado, Cláudia, prazer é todo meu, pessoal, todo meu. Alex, que eu conheço já há 15 anos, que você com certeza já conhece há muito tempo, né, está aqui com a gente no QConcurso, fazendo um trabalho muito maravilhoso. E hoje ele vai falar um pouquinho pra gente sobre aquela sofrência do concurseiro em relação a atualidades. Tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, tudo se transforma. E as transformações, elas vêm de acordo com o tempo e com os concursos também, né. Cheio de concursos por aí, com provas? Cheio de concursos por aí, com provas, muitos deles caindo atualidades, discursivas. A gente tem uma glória de específico, né, que é a Polícia Civil do Distrito Federal, prova pra escrivão, que vai ter prova lá discursiva de atualidades. Exatamente de atualidades. Exatamente de atualidades. E quando a gente fala de atualidades, é muito comum que as pessoas pensem que sirva apenas para prova de atualidades. Não é exatamente assim. A gente tem prova discursiva, a gente tem questões de redação, que muitas vezes o tema é exatamente aquilo que está em voga no Brasil e no mundo. Portanto, né, atualidade não serve somente quando cai a disciplina de atualidade. Todas as vezes que a gente tem em redação, normalmente o tema é a respeito de atualidade. Brasil e no mundo. E não adianta enrolar, né, gente? Fazer aquela receitinha de bolo porque não adianta, né, Alex? Esse é o grande drama, né, quer dizer, muitas vezes a gente vai encontrar determinados alunos que tem uma estrutura gramatical bacana, sabe fazer uma boa redação, mas não tem uma argumentação legal, não tem coesão, não tem coerência, perde pontos importantes, né, sobretudo em redação, que é lá muitas vezes determinante com a aprovação, né? Então ter uma boa argumentação, saber origem, né, desenvolvimento, final, é fundamental pra ter um bom desenvolvimento em redação quando o tema é atualidade. E claro que tem temas, existem temas que perpassam vários concursos aí, né, temas que vão, que voltam, né? Sim. Um exemplo de um tema que vai e volta e tá sempre volto. É, a gente tem uma questão aí de uma guerra que a gente inclusive vai falar, né, no nosso QCcast de hoje, que é a guerra comercial Estados Unidos e China, que vem desde o início da gestão do Donald Trump, né? A China numa ascensão, já é a segunda maior potência econômica mundial, embora seja um país subdesenvolvido, né, que vive agora uma guerra comercial travada de maneira muito dura com medidas profissionistas de ambos os lados, né? Trump de um lado, Xi Jinping do outro. A gente vai entrar nesse assunto claro aqui no nosso QCcast, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Atualidades caem em prova de concurso, caem feio, mas qual é a banca mais sinistra em relação a atualidades? Eu acho que é SESP. Ah, você e milhões. É, eu e o mundo, né? E por quê, né? Quer dizer, na verdade a gente tem bancas que são mais exigentes em termos de conteúdo, como a Fundação Carlos Chagas de São Paulo, né? Mas o SESP, e isso é uma coisa que nos incomoda como professor, né? Muitas vezes ela quer cobrar o erro do aluno e não o acerto. Então, se o aluno não te prestar muita atenção no enunciado da questão, no que está sendo pedido, ele erra e muitas vezes ele já dominava o assunto. Por isso, detalhe às vezes leva o aluno ao erro. E o pior é que o concurseiro sempre vê pegadinha até onde não tem, né? Exatamente. Me complica mais ainda. Exatamente. E às vezes ele acha que é uma pegadinha e na verdade é uma afirmação absolutamente correta e que ele deveria ter muita clareza desse conteúdo para não cair nessa caixa de banana. É, mas assim, a gente tem meios para se atualizar sempre, porque o concurseiro, além de estudar todas aquelas disciplinas que tem que estudar o tempo todo, tem que se atualizar. E aí, como é que a gente faz? Pois é, a gente tem uma novidade, né? O nosso Esquecer Lovers, a gente vai ter aqui um programa, né? No QConcursos, de 15 em 15 dias, a gente vai trazer 3, 4 temas aí para discutir tudo de atualidade, de maneira que a gente possa levar para o nosso pessoal tudo aquilo que está em voga, Brasil e mundo, discutindo detalhe por detalhe, de maneira que ele possa ter um resumão de atualidade para fazer uma boa prova. Isso é muito importante, a gente está sempre com o pé na frente aí, o pé na frente não, é um passo à frente, sempre pensando em você aí e, claro, na excelência dos seus estudos e o que a gente quer aqui é uma experiência incrível, né? Para você, porque a gente tem que ter funcionado o tempo todo, né? Mas vamos entrar no assunto, então. Vamos lá. A gente vai falar sobre o tema que está hoje tomando conta das manchetes, dos jornais, dos podcasts, dos rádios e também das fake news, né? Vamos falar sobre o coronavírus. Ótimo. Vamos falar sobre o coronavírus, qual o status desse assunto hoje? O coronavírus é uma situação absolutamente fundamental para o concurseiro hoje, né? Quer dizer, tentar entender o que é o coronavírus, como é que se dá o seu espalhamento e, sobretudo, qual é o impacto na economia mundial. A China, repito, é a segunda maior economia mundial, mas é preciso que a gente lembre que isso vai impactar o mundo como um todo. Então, talvez a gente pudesse começar aí pelo princípio, que é dizer para o nosso concurseiro o que é o coronavírus. Vamos lá. O coronavírus agora foi rebatizado de Covid-19. Isso porque a gente tem uma série de coronavírus pelo mundo. O coronavírus, na verdade, é um vírus que passa de animais para seres humanos. Por isso ele é chamado dessa maneira. Esse agora foi denominado de Covid-19. Então, houve lá, provavelmente, na cidade de Wuhan, na China, o contato de algum morador com um animal silvestre e houve uma passagem desse vírus do animal silvestre para o morador. E, a partir daí, a gente tem, então, a contaminação de ser humano por ser humano, basicamente, por qualquer secreção do corpo humano, sobretudo saliva, mas também lágrima, qualquer outra. E isso acaba sendo transmitido de pessoas para pessoas. E o grau, a agilidade com a qual a contaminação está acontecendo, ele é muito grande. Então, isso é o Covid, isso é o coronavírus. E, além de tudo isso, os impactos chegam muito rápido, os impactos econômicos. Que impactos são esses na economia? Qual é a grande questão, Cláudia? É que hoje a gente vive uma aceleração da globalização. A gente tem meios de transporte e de comunicação que vão permitindo o que nós chamamos, em geografia, de encurtamento da distância pelo tempo. Um exemplo simples. Se Pedro Álvaro de Cabral demorou três meses para chegar no Brasil, saindo do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, em nove horas você está no centro de Lisboa. Então, você encurtou a distância e ampliou o comércio mundial. Como você tem um vírus que é passado agora de ser humano para ser humano, você tem um espalhamento geográfico dessa doença, que nós chamamos de pandemia. Então, só para lembrar para o concurseiro, isso é importante em termos de argumentação. O que é pandemia? Pandemia não é a intensidade da doença ou o número de pessoas contaminadas. Pandemia é um espalhamento geográfico da doença. Hoje, o segundo maior foco no mundo é o norte da Itália, com mais de 200 casos já relatados. Então, é uma epidemia de escala global. E qual é a preocupação? É que hoje, se a China é o epicentro desse coronavírus, a China é a segunda maior potência econômica mundial. E ontem, o Fundo Monetário Internacional alertou que já há uma previsão de queda do PIB chinês em 0,8% e uma queda do PIB mundial esperado para 2020 de pelo menos 0,5%. Só que ainda está muito cedo para a gente dizer se realmente nós vamos ficar nesses números ou será maior. Em virtude do fato de que se a China importa menos e exporta menos em virtude de uma paralisação de parte das suas atividades econômicas pelo coronavírus, isso tem um impacto na economia global e na economia chinesa. E a gente também vai falar daqui a pouquinho sobre isso, um impacto na economia do Brasil. Inclusive, essa comoção toda em torno do coronavírus, isso pode estar causando um certo pânico desnecessário ou não? É um pânico desnecessário, porque hoje a taxa de mortalidade do coronavírus está em torno de 3,5%. Basicamente, as pessoas lá que têm o seu sistema imunológico deprimido, as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens, são aquelas que normalmente vêm a óbito. Ou, eventualmente, alguma pessoa que tem um sistema imunológico deprimido, em virtude, por exemplo, da AIDS ou da presença de doenças crônicas e por aí vai. Mas a imensa maioria da população vai ter apenas coriza, dor de cabeça, dor no corpo, sensação de mal-estar, febre. Funciona como uma gripe absolutamente comum. Mas vai ser um número mais estatístico, né? Pois é, mas o grande grilo é que, ao contrário das outras síndromes respiratórias agudas que surgiram antes e tiveram como foco o Oriente Médio e a China, que é o SARS e o MERS, o espalhamento é muito mais rápido nesse COVID-19, nesse coronavírus. A taxa de espalhamento está em torno de 19 dias, com o espalhamento cada vez maior. E isso é que está assustando parte do mundo, né? A velocidade com a qual se transmite o vírus. Como a gente vem lá da China, a gente vai direto para um acordo comercial entre os Estados Unidos e os Estados Unidos, que está em voga agora isso aqui, né? Como é que está acontecendo esse fervor todo? Pois é. Fazendo uma conexão, então, agora com o coronavírus, com a questão dos Estados Unidos e da China, qual é o ponto, né? É que a China é a segunda maior potência econômica mundial, ela desacelera, é um motor econômico do mundo. Estados Unidos e China são os principais parceiros comerciais entre si, o que deve desacelerar a economia americana também, e isso tem um impacto na economia brasileira. Em virtude do quê? Que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior comprador do Brasil. O segundo maior comprador são os Estados Unidos. Então vamos lá, né? A gente tem a China, principal compradora, que é o centro do COVID, desacelera. Os Estados Unidos, principal parceiro comercial da China, desacelera. O nosso terceiro parceiro comercial é o Mercosul, que tem a Argentina como principal país, que vem de um problema grave, sob o ponto de vista inflacionário e de dívida pública. E o quarto maior mercado é a Europa, cujo o epicentro do COVID-19 é a Itália. Então vai haver um espalhamento geográfico pela Europa, né? Então isso impacta a economia brasileira também, já que parte das nossas exportações vão exatamente para esses mercados. No que diz respeito especificamente à questão Estados Unidos e China, é que desde a ascensão do Donald Trump, ele tem colocado de maneira muito clara no seu slogan, inclusive, America's First. Quer dizer, primeiro, os Estados Unidos. Então, como Estados Unidos e China têm uma balança comercial deficitária, então só para a gente explicar para o nosso pessoal, tem que ser lover e lembrar, o que é uma balança comercial deficitária? É porque os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China dos americanos. Então você acaba tendo um déficit que hoje está na casa aí de 450 bilhões de dólares. O Trump tem como objetivo, muito claro, diminuir esse déficit ou superá-lo. Essa é a política comercial externa do Trump? Essa é a política comercial externa do Trump. E, na verdade, é interessante, porque o Trump volta com um discurso que é um discurso protecionista. O que é o protecionismo? Vamos lembrar. É basicamente quando eu elevo as tarifas de importação para dificultar ou impedir a entrada do produto importado no meu país. Então o mecanismo de defesa de Trump tem sido basicamente elevar a tarifa do produto chinês. Só que a China tem reagido na mesma medida, aumentando o protecionismo em relação ao produto americano. E aí, como os dois são gigantes mundiais, chegou-se esse momento de impasse atual. E aí eu te pergunto, o que sobra para o Brasil? O que sobra para a economia mundial e a economia brasileira, claro? Pois é. Recentemente agora eles trataram de um novo acordo e nessa primeira etapa a China se comprometeu a comprar, entre 2020 e 2022, mais 200 bilhões anuais dos Estados Unidos. O que significa, obviamente, a redução do déficit comercial China-América. E isso foi, obviamente, uma vitória de Trump. Só que isso tem um impacto para o Brasil. Porque se a China vai comprar mais 200 bilhões dos Estados Unidos, e considerando que os Estados Unidos são grandes produtores de soja, de milho, de algodão, isso representa menos compra desse setor agropecuário no Brasil. O que impacta o resultado das contas externas brasileiras e o próprio crescimento nacional. Então a gente vai observando como que as peças, embora sejam complexas, todas elas estão interligadas entre si. E aí, para o nosso QC Logo, que está ali apavorado, que tipo de contexto pode cair numa prova? Seja o coronavírus, vamos começar por ele. Que contexto cairia? Sugestões, claro, né? Claro. Eu acho que pode cair em termos de redação, para falar, por exemplo, do impacto social e econômico do coronavírus numa redação, de como que a globalização, ao facilitar essas trocas comerciais em escala global, ela também permite um deslocamento de pessoas, que não é livre, mas que ocorre, e esse coronavírus passa a ser uma pandemia em escala global. E qual é o impacto desse coronavírus para a economia do mundo? Que é a desaceleração da China e uma provável desaceleração da própria economia mundial, com impacto no Brasil, já que a China é o principal mercado consumidor dos produtos brasileiros. Você acredita que os dois temas, eles podem ficar interligados numa redação? A guerra dos Estados Unidos e China e o coronavírus? Eu acho que sim, Cláudia. Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Acho que pode ser uma linha argumentativa importante, além de questões de atualidades propriamente ditas, né? Já que você tem uma guerra comercial em curso e você tem como epicentro de um desses elementos da guerra comercial, que é a China, com o coronavírus. Então vai haver um impacto, necessariamente, porque Estados Unidos e China, repetindo, são os dois principais parceiros comerciais entre si, né? Então, com certeza, isso terá um impacto. Em relação à guerra, né? Essa guerra toda entre Estados Unidos e China, essa guerra política, o que pode acontecer em termos de redação, de argumentação, o que pode cair? Então, eu acho que é legal sempre, né? Que o nosso aluno, ele faça uma linha argumentativa, né? Primeiro, demonstrar para a banca que ele conhece o tema. Então, explicar lá, né? O porquê da guerra comercial Estados Unidos e China. Porque há um crescente déficit comercial com o crescimento chinês em detrimento da balança comercial americana. Bom, segunda questão, né? Os Estados Unidos, de maneira muito clara, teme o crescimento econômico chinês, porque a China, mais cedo ou mais tarde, pode assumir a liderança econômica mundial. E aí, eles querem barrar isso, tanto que os Estados Unidos têm um temor gigantesco de uma empresa chinesa que é a Huawei, que é líder da tecnologia 5G, que vai criar a internet das coisas num momento futuro muito próximo. Então, o Trump, ele está tentando barrar essa ascensão da China na economia mundial. Então, falar que essa guerra comercial, né? Uma tentativa do Trump de diminuir esse déficit comercial, de, ao mesmo tempo, ter práticas protecionistas, porque não é o discurso dos países centrais, mas é a prática deles, quer dizer, eles têm um discurso de livre comércio, mas, na prática, eles são altamente protecionistas, né? E dizer, de maneira muito clara, que essa não é a medida mais eficiente a médio e longo prazo para os americanos. Porque, em algum momento, se a China conseguir um desenvolvimento tecnológico acelerado, como vem conseguindo, inevitavelmente, ela vai ultrapassar os americanos em termos de PIB mundial. Algo, que diga-se de passagem, não acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, Kesselob, embasamento teórico, só nesse nosso encontro aqui, você já teve muito, né? Eu acho que nós vamos ficar com essas duas questões, pensa bem nisso. No próximo episódio, a gente vem com questões mais atuais. Claro. Retomando alguns assuntos de punho prioritário, né? Nosso abraço todo. Mas eu acho que deu um bom embasamento teórico para o nosso Kesselob. O que você acha? Tomara que sim, pessoal. A nossa ideia aqui é de um papo, assim, mais ou menos descontraído, a gente trazer tudo que está de atualidade no Brasil e no mundo em áreas fundamentais, como geopolítica, economia, meio ambiente, assuntos polêmicos ou não polêmicos, de maneira que você possa aí ter o máximo de conhecimento possível para ter um bom resultado na hora da sua prova. É isso aí. Eu agradeço muito a sua participação. Já avisou que vai estar sempre aqui com a gente, né? Então, 15 em 15 dias, combinado? 15 em 15 dias, combinado. A gente tem um podcast bem legal. Vamos colocar também nas nossas mídias sociais para a gente fazer um trabalho bem bacana com você. Acompanhe a gente aqui. Gostou? Dá um like. Isso é importante para a gente continuar com o trabalho. É, e aqui no YouTube você pode também deixar os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões de novos temas, porque a gente vai sempre olhar para você. Sempre. Esse é o nosso objetivo, ok? A gente fica por aqui e até o próximo QC Cash. Até lá!